Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Gente, mais uma dica muito boa do canal, pra você que trabalha com roupa, principalmente se for roupa de moda infantil, essa loja Elisangela Jeans é uma ótima dica pra você, tá? Eles vendem no atacado e no varejo, é moda infanto juvenil em geral, tá bom? Fica no Shopping Azulão, na Avenida Valtier 307, esquina com a rua Alexandrino Pedroso, no Paris, tá bom? No corredor D, box 260, aqui tá o WhatsApp deles, que é o 967005675, tá? Vale muito a pena essa dica, eles tem uma variedade muito boa de bermuda, de calça infantil, tá? No atacado e no varejo, beleza? Se você chegou no canal agora e não se inscreveu ainda, não conhece o canal, se inscreve no canal, já dá o like aí no vídeo, que isso ajuda muito a gente, e ativa o sininho de notificações pra você receber todos os vídeos do canal aqui e fazer parte da nossa família, beleza? E você que já é inscrito, muito obrigado, um abraço no seu coração e vamos ouvir. Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, mais uma dica muito boa no canal, eu tô aqui na Elisângela Jeans, ela vende no atacado e no varejo, moda infantil, e o mais legal, ela envia pro Brasil todo também, pessoal. Vocês vão ver a quantidade de variedade que ela tem aqui, vários modelos pra você escolher com preço imbatível, tá bom? Tudo bom, Zé? Tudo. Tudo. Vamos falar aqui pro pessoal, como que funciona o sistema de... Olha, no atacado, as calças, um, dois, três, fica vinte, tanto masculina como feminina. Vinte reais? Isso, um, dois, três, tem jeans, tem colorida, todas elas tem a regulagem, tem cores, tamanho. Essas do um ao três, atacado, vinte reais. No mínimo quantas peças? Três peças, quatro já ficam peças variadas. E a juvenil tá vinte e cinco, vai até o tamanho dezesseis, do mesmo jeito, todas tem jeans, colorida, tem clara, tem escura. De menina também, vinte e cinco, tem flé do um ao dezesseis. Tanto masculina como feminina, tem flé, tem rasgada, tem normal, as bermudas. Muita variedade mesmo, olha essa bermudinha aqui, pessoal, vinte reais, isso aqui é preço do varejo? É, esse aqui já é um, dois, três, fica vinte reais no atacado. As bermudas, vinte reais, vai até o tamanho dezesseis. Olha só a variedade que ela tem, gente, ó. Olha, as bermudas tá vinte, tem jeans, colorida. Pessoal, olha o acabamento dessa bermuda. Coisa boa, olha. Coisa boa mesmo, ó. Tem elastano, olha, tem ela em outro modelo, olha, trabalhada. Tem jeans, colorida. Olha, pessoal, olha a qualidade. Até a juvenil delas tem a regulagem. Tanto jeans como colorida é vinte reais. Temos o xoxinho de menina também, vinte reais. Tem claro, tem... Tem, temos bastante. Olha, xoxinho vai até o tamanho dezesseis. Olha o acabamento, gente. Tem elastano, tem claro, tem escuro. E toda semana chegam modelos novos. Ó, o cós de esfiado que tá na moda. Todos tem elastano. Olha essa, é jardineira? Jardineira. Ela é PMG e GG e tem bastante bonequinhas, ó. E vai mudando. As lavagens também. As bermudas coloridas, ó. Tem bastante opções. Olha, muitas opções nas cores. Só cores neutras. Essa aqui já é um pouco maior. É, essa é a juvenil. Essa é a tamanho dezesseis. Essa aqui, quanto tá na tua casa? Essa é vinte. Hum, barato. Tem clara, tem escura, olha. Nossa, que legal. Toda semana chegam modelos novos. Pessoal, o atendimento muito bom, viu? A menina aqui é uma simpatia. Pode vir comprar que você vai ser bem atendido mesmo, tá? Ela vai te dar a maior atenção. Olha que legal. Nossa, que linda aquelas bermudas. Pode focar, me. Pode focar. Muita variedade, meu. Muita variedade mesmo, ó. Pra menino, pra menina. Olha só. Isso, os dois. Do um ao dezesseis. Tanto calça como bermuda. Muito legal, muito legal mesmo. Parabéns, seu box é muito legal, viu? E pode chamar no zap, que a gente manda fotos. Beleza. Tá bom? Entendeu, pessoal? Acho que deu pra vocês terem uma ideia bacana. Eu vou filmar mais uma vez com calma, pra vocês verem direitinho. Porque ela tem bastante variedade, tá? Como vocês me pedem aí no vídeo, ó. Tô gravando bem mais devagar agora, tá vendo, ó. Olha só. Olha que legal, gente. Tá? É só chamar no WhatsApp aí, combinar direitinho e fazer o seu pedido, tá bom? Ela envia pro Brasil todo. Combinado, então? Muito obrigado. Você que chegou no canal agora, já vai se inscrevendo, deixa o seu like no vídeo aí e ativa o sininho das notificações, beleza? É Elisângela Jeans. Agora, no final do vídeo, vou colocar o cartão dela direitinho, pra que vocês possam entrar em contato, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e ative o sininho das notificações, beleza, pessoal? Dicas do Beto. Obrigado.